Lucas Braga Lucas Braga E essa maloqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz um amorzinho Se liga aí galera Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Quer dizer que não beijou ninguém aí Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Vai Eita porra, vai Cheio de avião Cheio de avião Aham, ok Sou comandante, viu Sou livre ao vivo Me fala na minha cara Que eu sou foda Que a minha boca é a mais gostosa Não olha pra ninguém Não olha pra ninguém Que a minha cama é cheia de mel Sem namorar ela já é fiel E se mim não me vissem Vai, vai Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz Que refrãozinho gostoso Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Beleza Chante a pi Olha a pegada da banda do comandante Sucesso novo do comandante Mas safado e vagabundo Sentimento pra que se tá tão bom assim A gente já amou Mas o amor só faz ferir A gente já tentou Amar no passado Eu te fiz de besta E você me fez de otário Agora é zero sentimento lá no quarto Ninguém aqui quer fazer ninguém de palhaço A intenção é só prazer e mais nada Eu quero só botar e tu só quer sentar Olha que fica combinado assim Vá, 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 vá bajo E você me usa E eu te uso Assafadio Olha que fica, fica, fica combinado assim Vá, vá, vá Vá, vem, né? Precisa ir fazer a coreografia, tá? Rá,achsen Passafadio Vagabundo Sucesso novo do avião Carlos Ensaios da vibe Elite, alô no original Agora é zero sentimento lá no parque Ninguém aqui quer fazer ninguém de palhaço A intenção é só prazer e nem mais nada Eu quero só botar e tu só quer sentado Olha que fica, fica, fica combinado assim Vap, vap, vup, vup E tu me usa, vup, vup, vup E eu te uso, a safada e o vagabundo E fica combinado assim Vap, vap, vup, vup Eita menino, é fechão Olha que fica, 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 fica Vem, vap, vup, 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 vup E tu me usa, e eu te uso A safada e o vagabundo Vem, vap, vup, vup, vup A safada e o vagabundo Sentimento pra quê? É o chão de avião E quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Se enganou, pois o amor de nós dois Provou valer a pena E digo mais Quem já aprendeu pode cantar, vai Se você Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão Espeça Se eu passar de o meu Colou só você Nunca Eu vou sofrer Vou sofrer Nem tu vai Vou nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Quem tá tomando um apaixonado Aproveita que hoje é sábado, menino E nunca Eu vou sofrer Nem tu vai E nunca mais Eu vou te fazer muito Como você me faz E nunca mais O gama dele é ali Puxa ali Sucesso do chão de avião Nunca mais Ensaios da vibe Chão de avião Me põe na garganta, magra Se você Se você Tá na incerteza Eu não tenho Nenhuma dúvida mais Segura na minha mão Gegê Se eu passar de o meu Escuta aí, Tony Escuta aí, Tony Vou sofrer Vou sofrer Vou nunca mais Eu vou te fazer muito Eu vou te fazer muito feliz Vaguinho Miguel das praias Veio me prestigiar Chegou Sucesso Clare Estou É quem? É o chão de avião Sucesso Sucesso Chão de avião M.A. Suíla Wagner Olha, tô aqui pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Para na minha cara Quem não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo campo Vem Pra gente No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Balança, balança Comigo O pé na parede Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Bora pra love Oi, 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 oi Oi, 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 oi Show de avião M.A. Jovem no swing Show de avião Olha, se for pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar meu coração pra ele Bala na minha cara Quem não gosta É meu balanço Aquele negócio A gente faz Paguinho Vem Pra gente Olha no balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Ba, que, 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 que Chama na pressão Olha no balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Eita, porra, vai, caralho Comigo, tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver teu sentimento Lucas Braga Essa vai estourar Explodiu Explodiu Samuca Toquei no caramba Master drive É um pedrave que o Vaguinho usava quando gravava Eu tô pensando O Vaguinho sem desmoral Lucas Braga Vai no ensaio e vem no ensaio Chegou ele É na onda do Birimbau Que ela vai no pau Na onda do Birimbau Que ela vai no pau Eita, porra, vai, caralho Chegou o Ney Eita, porra É na onda do pipi, pipi, pipi É na onda do Birimbau Que ela vai no pau Oi, 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 oi Bora, bora Olha no som do Birimbau Joga, puta, joga, joga Som do paredão Joga, puta, cega, as pote Som do Birimbau Toda, joga, joga Vai, Ney, então Olha no som do Birimbau Ensaios da Vibe Começou hoje, viu Olha no som do Birimbau Natan in the house Cabe, som Para, Ney, então É na onda do Birimbau É na onda do Birimbau Pau, pau, pau Eita, Robertinho Joga no swing Olha no som do Birimbau Joga, joga, joga Som do paredão Move telecom O som do Birimbau O som Ai, ai O som Tu, 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 tu Olha, Júnior Maranhão Solução do Birimbau, né pai? É Ferraz O homem do agro Vaguinho Treino Marovino Seja bem-vindo A firma Alisson Jóias Aí, ó Presente Presente, Wagner Presente Vai O que aconteceu? Já tá querendo Um reflê Isso A dona sentou Ainda ficou Apaixonada Chonou no bota Bota Botadinha Saliente Chonou na Bota 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 Olha, chegou na minha cama A rádio bandidona Mandou a ideia cuidando Não se apaixona Falou que era treinada Só vim por minha vez O que aconteceu, ela tá querendo refletir Ixi, ó Tô entendendo nada A malvadona sentou Ainda ficou apaixonada Chocou no bota, bota, botadinha saliente Chocou no bota de água Eu botei de lado, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na boca, botadinha saliente Chocou, 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 chocou Olha aqui Eu botei de lado, atrás e na frente Deve ficar Lucas, praga, aumenta, vai! Vai tocar pouco Rogerinho, muito obrigado O celular tocando é o erro me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não é? Se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom Tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o tempo que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou se sou eu que vou morrendo Não vale a gasolina do meu carro Não vale a gasolina do meu carro Não vale Ai, eu já perdi a gasolina do meu carro Não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Chão de avião, bebê Se é você que chama ou se sou eu que vou morrendo Você não vale a gasolina do meu carro Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou se sou eu que vou morrendo Antes de você pisar Eu e a Mari tamo bebendo Chão de avião, bebê Eu sonhei com isso Uma música gravada na voz do comandante Chão! Capitão, cadê aquele negócio? Capitão, está pronto Gravando tudo Eu e Vaguinho Breno Marovino Seja bem-vindo, afirma É na pegada do chá, cavião Travica Alisson Jóias Obrigado meu presente aí, ó Segurada Ela vem pôr a bata Alvinha fica à vontade Me sentando na maldade Que eu já quero essa canada Reto de maracujá Tipo pra relaxar Capitão na sentada Capitão na rebolada Mostra a milidade Que essa rama tem Olha aqui Mostra o seu talento Rebola, neném Eu disse Mostra a milidade Que essa rama tem O meu ronzinho não vê, mas tá aqui Olha aí, canabe Caiu! Ticoto, ticoto Rebola nesse rap Ela tem ticoto, ticoto Ai, 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 ai Ticoto, ticoto Rebola nesse rap Ela tem ticoto, ticoto Ai, ai, ai Óculos chupi É o piago talzão Se logo usa a tendência Segura vai Tchá, tchá 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 Segura vai Ela vem pôr a bata Alvinha fica à vontade Que eu já quero essa canada É, tchá, tchá Tchá, tchá, relaxá Vem, vem Olha aqui Mostra a milidade Que essa rama tem O nosso seu talento Rebola, neném Se acende E que essa rama tem Cala, vem, capitão, só assim Ai, ai Caiu Rala de quatro, de quatro Rebola desse rap Ela é de quatro, de quatro Ai, ai, caralho É quatro, de quatro Rebola desse rap Ela é de quatro, de quatro Ai, ai, caralho E é pra tocar no paredão Chama na pressão do comandante Eu tô passando na tua casa Pra te pegar agora Hoje é putaria Pra voltar Não tem hora Já pode vir sabendo Que eu tô já maldado Como fazer o meu Eu tô passando no paredão Acho que deu certo, viu Capitão Trouxe limpinho só pra você sentar Ai, ai, caralho Rebola, caralho E lá, 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 lá Cê está pronto, capitão? Tô sim, papai Segura Lá, 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 lá Felipe, arma que eu tava pra você sentar Aquele jogo Felipe, atores, jangue, avião, cabine, neve Foi fecha o carro, inclina o banco, o som do carro E nós, vidro embaçado, o ar gelando Depois de um mexe, aquele combo Olá, olá, lá vem meu carro só pra ir te buscar Tá bem limpinho que é pra você, será Lá, 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 lá vem meu carro só pra ir te buscar She, filipi, filipi, filipi Seu o meu avói Seu o meu avói Calabicapit Eu te amei demais, me entreguei demais Nessa história só com medo eu fui eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Estou sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando o amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando o amor, ninguém te ama Perdeu, perdeu a moral Bumbunha, agora é o que? Só uma sorte, tchau Eu te amei demais, me entreguei demais Nessa história só com medo eu fui eu Mas eu não volto atrás, eu sei viu Estou sabendo que você está aí Vai lá de boca em boca, de cama em cama Procurando o amor, ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia Vai lá de boca em boca, de cama em cama Olha de boca em boca, de cama em cama Procurando o amor, ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se... Olha de cama em cama, procurando o amor, ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia, foi Boa sorte, tchau Chão de avião